Você já se perguntou por que os maiores streamers do mundo não jogam DBD? Bem, eu acho que eu tenho um motivo. Em abril de 2022, aconteceu um campeonato de jogos variados com um prêmio de 2 milhões de reais. Nele teve a presença de alguns dos maiores criadores de conteúdo da Twitch, então essa era a oportunidade perfeita para o DBD ter uma grande visibilidade mundial e alcançar novos jogadores. Mas teve só um probleminha, o próprio Dead by Daylight. Curiosidade, a Behavior, que a empresa por trás do DBD sempre negou que o jogo era competitivo e abertamente eles deixaram claro que ele é vendido como um game assimétrico casual. Então é no mínimo interessante eles terem inserido o seu jogo não só num torneio imenso competitivo, como também utilizado regras de campeonato altamente rígidas. Talvez a Behavior queria provar um ponto. O campeonato em questão se chamava AT&T Annihilator Cup de 2022 e consiste em uma competição de influências que disputaram partidas em vários jogos para ver quem seria o melhor gamer merecedor de quase 2 milhões de reais. A propósito, um pouquinho de spoiler. Quem ganhou o torneio foi um streamer de IRL. Tá ligado àqueles caras que fazem vlog e live ao ar livre? Pois é, o cara nem é um gamer profissional. É o equivalente a um nerd perder no futebol e chamar o descolado para jogar X1 na Rush do MW2 e perder no COD também. Pois é, enfim, os jogos eram Apex Legends, Street Fighter V, Halo Infinite, CSGO e o nosso querido DBD. Cada semana seria um jogo diferente e cada round te daria uma pontuação que iria somar até o fim do torneio para no final vermos quem iria ficar milionário. Depois de passarem pela primeira semana, que foi Apex Legends, os streamers foram forçados a jogar Dead by Daylight, que diferente dos outros jogos da lista, ele não é um jogo muito voltado para competitivo. E a decisão da Behavior de utilizar regras restritas foi um tiro no pé. Eu digo isso levando em conta que boa parte dos streamers nunca nem tinham jogado o jogo e eles ficaram confusos até com o número imenso de perks que eram liberadas. Pois é, para quem não sabe, o DBD é um jogo assimétrico de 4 sobreviventes contra um killer e inspirado em filmes de terror slasher dos anos 80. E como eu falei anteriormente, o DBD é um joguinho menor comparado com os outros, então essa era uma oportunidade de ouro para o DBD ser mais reconhecido mundialmente. A Behavior até deu para os competidores um código que liberava todas as DLCs do jogo e todas que ainda fossem ser lançadas, para caso eles quisessem continuar jogando o game. E aparentemente jogar DBD de graça ainda está muito caro. Aparentemente, de todos que estavam participando, apenas dois jogadores tinham noção do que estavam fazendo. O Tim não conseguia acertar um skill check o bichinho. Ele estava de auto-cura e Urban Invasion e ele não sabia nem se curar. Além dele ter quase se matado no gancho, num campeonato valendo 2 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia, ainda teve uma confusão imensa com as regras. Os jogadores não poderiam repetir as perks entre si, não podiam utilizar oferendas, os sobreviventes só podiam usar itens comuns sem addons, mas eu vi o maluco de biribinha e o killer só podia utilizar um addon muito raro e um raro no máximo. Porém, até onde eu entendi, tinha um ADM que estava no ouvido do Shroud e dos outros streamers dizendo que não podia acampar, o que resultou numa situação muito engraçada com o Miss Kiff, dizendo que ele tinha que fazer RP de que não estava vendo o gancho e ir embora para depois voltar. Parece que as regras não ficaram bem estabelecidas e nem os jogadores sabiam se eles estavam cometendo transgressões ou não. E pelo que eu vi, quem não seguiu as regras também nem foi punido. Então o Miss Kiff foi enganado, ele foi tapeado, ele devia ter campado, bicho. Eu acho que o ADM era troll. No fim do torneio, ficou claro algumas coisas. Primeiro, o que diabos eram essas regras? E segundo, os jogadores cagaram pro DBD. Eles nem se prepararam, bicho. Talvez esses 350 mil dólares seja troco pra eles. E terceiro, o DBD competitivo com muitas regras não é nada divertido quando jogado por casuais e isso aparentemente fez eles odiarem o game. Se eu fosse a Behaviour, eu não teria forçado os streamers a jogarem com essas regras tão restritas. Liberar todas as perks e addons, darem uma gameplay mais genuína e similar ao jogo como ele realmente é jogado por nós, os Helles Playbills. E talvez o caos de um jogo normal fosse mais atrativo do que tentar colocar mil regras que acabaram confundindo esses jogadores que já estavam cagando e andando pro jogo. E por mais que tenha sido uma oportunidade boa pra um jogo pequeno ter uma grande visibilidade, no fim das contas foi uma propaganda comicamente negativa pro gamer. O que eu acho no mínimo engraçado, pois como a Behaviour vende o DBD como jogo casual e insiste que não é um jogo competitivo, é no mínimo interessante ver como eles inseriram o nosso querido jogo num torneio competitivo desse tamanho. Até parece que eles queriam provar o seu ponto e eles conseguiram. Só que em detrimento da imagem do próprio jogo. Já faz um bom tempo que o Machiocotei fica em cima desse muro. Mesmo dizendo uma coisa, as suas ações falam outra. MMR, campeonatos grandes e agora circuitos de competitivo feitos pela própria Behaviour. O DBD precisa decidir o que ele quer ser, antes que o muro caia e decida por ele. Pois é, boys and girls, nessa época eu não sei o que eles estavam pensando. Mas antes de ontem, os devs postaram um dos melhores pets que eu já vi, como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixem de ser essas pessoas maravilhosas.